Bom dia pessoal, bom dia galera, Trades Iniciantes Iniciados, Biri de Entraide aqui começando mais um estudo pré-marketing. Bom dia a todos, bom dia ao nosso petit comitê que já está chegando aqui. São 8 horas e 16 minutos, né, terça-feira, 29 de setembro de 2020. Está atualizando aqui a minha janelinha do InfoMoney aqui do lado, né. Vamos que vamos, galera, deixa o seu like, a gente agradece por todos aqueles que nos seguem aqui e a gente acredita que está agregando alguma coisa, né, no aprendizado de vocês, né. Principalmente dos iniciantes que estão aqui ouvindo a gente, daqueles que se matricularam aí no treinamento ponto zero, os mentorados também, né, e vamos que vamos, aqueles que querem enfim aprender a entender os movimentos desse mercado e naturalmente tirar proveito deles, a gente está aqui, ninguém está aqui de brincadeira, né. Isso aqui tem que ser encarado como profissão, como eu encaro, né, depois de ter me preparado ao longo dos últimos anos. Bom, vamos lá para mais um dia, né, ontem nós ficamos na contramão dos mercados internacionais em função das nossas confusões internas. A reforma tributária subiu no telhado, né, a CPMF ainda bem está engavetada por enquanto, de novo estão tentando desengavetá-la. Isso aí é o desespero do governo, galera, porque acabou o dinheiro, né. Então o renda cidadã agora, que é um rebatizado aí do Bolsa Família, né, não vai passar de 300 reais. E o dinheiro está acabando, então o auxílio emergencial, furar teto de gás, etc., é até dezembro, né. Então o governo está tentando de algum jeito aumentar mais dinheiro e reduzir custos do Estado pesado, né, incompetente, né, e perdulário, ou seja, gasta mal, isso ninguém fala, né. Ninguém fala porque a própria Constituição foi escrita de modo a manter gastos obrigatórios, né, pelos governantes, ok. Bom, as Bolsas estão em cautela lá fora, apesar da bela subida que deu ontem no mercado internacional, repito, a menos da gente aqui, em função desses problemas aí com reforma tributária, problemas políticos também, né. E hoje tem um debate entre o Trump e o Biden, Joe Biden, lá nos Estados Unidos, né, há 35 dias aí das eleições de 3 de novembro. Mas a mídia fala que 70% da população americana, cerca de 70%, está pouco se lixando para esse debate. É diferente do Brasil, né, que dependendo da mentira que o candidato falar, a galera, normalmente, pelo menos a massa, né, a manada acredita, né. Então, lá, parece que esse debate de hoje não vai, se for pegar votos indecisos, é muito pouco, né. A estrutura lá é bem diferente, ok. Então, é isso aí. Vamos dar uma olhada na nossa agenda, galera. A nossa agenda aqui começa às 9 horas, né. A gente tem uma agenda com bastante indicadores hoje, né. Nosso mercado futuro começa às 9 horas. Já às 9h30 aqui, a gente tem um balanço de comércio de bens relativo a agosto nos Estados Unidos. Dois torinhos. Também inventário aqui de varejo, né, exceto automóveis de agosto também. São dois torinhos que são indicadores que afetam principalmente a economia americana. Não necessariamente as bolsas na Europa e no Brasil, que estarão abertas às 9h30, ok. Descendo aqui na nossa agenda, às 10 horas aqui, a gente tem aqui um composite, aqui um SP, SCS, sopinha de letras aqui, composite dois torinhos, que também de júri, que é muito importante para os Estados Unidos. Às 10h15, o Williams, que é um membro do Federal Open Market Committee, vai falar. Ele e o Harker, né. Às 10h15, o Williams e o Harker, às 10h30, justamente na abertura da bolsa americana, da NICE, New York Stock Exchange. Às 11h, tem confiança do consumidor, três torinhos. É bom ficar esperto, né, porque isso aqui, três torinhos, pode gerar volatilidade. Dois torinhos, mais ou menos, e um torinho não afeta muito, ok. Seguindo aqui, às 12h40, a Clarida, também do Federal Open Market Committee, vai falar. Às 14h, 12h40, a Clarida fala, meio-dia e quarenta. Às 14h, o Quarles vai falar também, e o Williams volta a falar igualmente. Às 16h, o Quarles também vai falar. Hoje, uma série de discursos aí no mercado americano. Às 16h, a gente tem aqui um Cajete, que é uma geração de emprego, que é o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, né, no Brasil. A gente tem uma perspectiva aí de geração de 150 mil empregos, vamos ver, né. E às 17h30, finalmente, a gente tem aquela prévia de estoque de petróleo, né, do American Petroleum Institute, que é o Instituto de Petróleo Americano, para aquela prévia, né, de estoque de petróleo semanal. O weekly, que está aqui. O estoque oficial mesmo, que é o que vale um pouco mais, é amanhã. Vale mais, na realidade. É publicado amanhã às 11h. Então, é isso que temos na agenda. 9h30, dois torinhos. 10h, dois torinhos. 10h15, 10h30, dois torinhos, com discursos aí de membros do Federal Open Market Committee, no FONC, né. 11h, confiança do consumidor, três torinhos. O único item, três torinhos da agenda. Às 12h40, às 14h, dois membros. Outros dois membros do Federal Open Market Committee vão falar. Dois torinhos, 17h30, prévia de petróleo e, às 16h, publicação do emprego e desempregos aqui no Brasil, ok. Bolsas lá fora estão cautelosas, depois da subida de ontem, né. De novo, a Covid-19 está dando as caras aí, provavelmente, para uma segunda onda de contaminação. Nós batemos a marca de um milhão, né, no mundo inteiro aí, né, chegamos a um milhão de óbitos, né, de mortos, né. É mais do que muitas guerras aí, galera. Então, a coisa não está para brincadeira. E aqui no Brasil a gente vê, principalmente no final de semana nas praias, né, os bloqueios sendo furados, o isolamento sendo furado, etc. E a consequência é essa aí. A nossa curva até que deu uma achatada agora, está diminuindo, né, de óbitos, de contaminação. Mas vamos que vamos, galera. Vamos dar uma olhada aqui, finalmente, nos mercados lá fora, para ver o que a gente enxerga aí de abertura, né, para daqui a pouco, às 9h. Vamos colocar aqui na tela a nossa carteira, né, do investing.com, né, onde a gente traz aqui vários, coloca vários indicadores, né, e dados de bolsas internacionais que podem nos afetar aqui na abertura do nosso mercado de futuros às 9h, e também influenciar o intraday, né. Como é que a coisa está agora lá fora? Futuros americanos aqui, meio no 0x0, né. Ele estava até negativo, mas está meio no 0x0. Europa, entre o 0x0 e levemente negativo. A Ásia fechou sem direção. Xangai, Nikkei e Coreia do Sul aqui no positivo. A Austrália meio que no 0x0 aqui. Hang Seng, Hong Kong aqui negativo, quase 1%. Então, sem direção. Petróleo para baixo, né, função aí de... Normalmente, quando as bolsas caem, o petróleo cai também, porque é consumo de energia, né. Energia não é só energia elétrica. Tudo que gera calor e tal é energia. E o petróleo é fonte de energia. Então, está para baixo aqui. O índice do medo da SP500 VIX está em torno de 2%. A luz amarela está levemente acesa. E aqui o resultado ontem da nossa... Do nosso IBOV aqui, ó. Reloginhos vermelhos de mercados fechados, reloginhos verdes de mercados abertos. O nosso IBOV ontem aqui, ó, despencou. Repita, em função dessas confusões aí, em relação à questão de... Em definições, né, da reforma tributária. Enquanto que lá fora, o SP500 aqui, ó, mercado americano, fechou aqui tudo bombando para cima. Então, a julgar por essa leitura, galera, dos mercados internacionais que a gente vê aqui, a gente deve abrir meio lenga-lengado, de lenga-lengado para baixo. Porque os nossos problemas domésticos continuam, independente de bolsas lá fora. Olha o dólar, o que aconteceu. Atenção. No 5675 aqui, é um topo duplo de diário, né. É muito importante. Você vê que bateu lá, né, teve até alguém aqui que falou alguma coisa, não lembro se foi no WhatsApp ou no próprio YouTube ontem, e a gente falou para ele que aqui era um... Estava aqui embaixo ainda o dólar. Ele subiu, 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 já tinha batido num topinho antes de caído. Eu falei, olha, aqui é grande chance de ter topo duplo. De qualquer maneira, a gente vai ver agora os pontos de suporte. Tem um de diário aqui também, olha, o 5680 aproximadamente, linha tracejada laranjinha, né, que é um SNAPE 382 diário. Então a gente vai ver agora o nível de suporte e resistência do mini índice, né, que são essas linhas pontilhadas brancas, azuis e laranjas que a gente coloca aqui diariamente. Ajuste, marca d'água, que é a linha coral, para a gente seguir aqui com nossos estudos pré-market, galera. O mini índice aqui fechou no 94.500, essa linha horizontal que está aqui, que a gente chama de marca d'água, fechou na mínima dessa vela aqui, né, e o ajuste foi de 94.650, linha horizontal preta que a gente está vendo aqui em cima, ok? Para baixo, o que a gente vê em suporte? Uma vez que ele fechou no 94.500, a gente vê o 94.300, né, o 94.000 bola, abaixo dele 93.400, o suporte de diário, linha tracejada azul clarinha que está aqui junto com o azul contínuo escuro, né, abaixo desse 93.400 a gente tem o 93.000 bola, 92.970, 92.570, junto dele aqui o 92.340, abaixo dele ainda, veja que a bolsa está derretendo, né, abaixo dele a gente tem o 92.000 bola, 91.970. É bom se preparar que pode cair bem hoje, hein, vamos ver, vamos ver o que acontece aí. Abaixo dos 92.000 bola, a gente tem o 91.870, depois o 91.000 bola, né, abaixo dos 91.000 bola a gente tem o 90.700 aproximadamente, depois já o 90.000, 0.60, 90.000 bola. Então a gente está falando aí de muitos pontos para baixo e os pontos de suporte estão aí, alvos de quem está vendido, RP de quem está vendido, dependendo, né, da conformação de velas, percentual de queda, banda de bollinger, volume, etc. A gente pode estudar colocar uma compra, nem que seja curta, operar na contra tendência é sempre mais sofrido. Para baixo suporte, em resistência, o que a gente vê para cima aqui, né, a gente vê o ajuste, no 94.000, 94.650, linha horizontal preta que se encontra aqui, como primeira resistência, depois bem para cima, a gente tem uma resistência aqui no 95.000 bola, claro, depois no 95.490 ou 95, 95.500, né, acima dele 95.630, 97.000, 90, perdão, 95.630, 95.760, 96.000 bola, 96.240, 96.560, 96.700, essa linha horizontal amarela é a maior seguidora de stop, 96.700, 96.890, 97.000 bola, 97.430, 97.000 bola, 97.870, 98.000 bola, 98.100, no 98.200 a gente tem uma resistência de diário, que é forte. Depois, o 98.370, 98.500, né. Atenção, galera, que pode ser que na abertura aqui, o mini índice dê um repique, tá, pelo menos tentando, porque os papéis ontem ficaram baratos, né, uma queda de 2,5%, né, como a gente está vendo aqui, ó, ficou barato, então, no primeiro momento, ele pode até dar um repique aqui, apesar de que lá fora está lenga-lengado, né, pode ser que aconteça isso, então é isso aí. Vamos ver agora os pontos de suporte, os níveis de suporte e resistência da Doleta, para a gente fechar os estudos pré-market de hoje. Vamos colocar o gráfico da Doleta aqui na tela. O mini dólar aqui fechou no 5,659,5, 5,659,5 aqui, linha coral, é a marca d'água que foi fechamento, linha coral horizontal que foi fechamento do mini dólar ontem, ok. E o ajuste, o ajuste aqui, galera, ficou no 5,630,30, linha horizontal preta que está aqui, 5,630,30, foi o ajuste da Doleta, ok. E fechamento no 5,630, 5,930 e meio. Para baixo, o que a gente vê em suporte? Essa linha horizontal aqui, ela é mera seguidora de stop. Atenção que o problema político e econômico aqui do Brasil continua valendo, ou seja, a Doleta pode ir para cima hoje. De qualquer maneira, nesses níveis aí, é bom ficar esperto com o Banco Central, com o Bacenho. Ele pode entrar batendo, ok. Para baixo, o que a gente vê em suporte? Ele fechou, repito, um 5,659 e meio. A gente vê o primeiro suporte. No 5,635, depois o próprio ajuste, no 5,630,30, depois 5,624, 5,613, 5,600, 5,692, 5,592, perdão, 5,583, 5,571, aqui 70, 5,563, 5,541, 5,528, 5,8, junto com as duas médias aqui dos anteperíodos, a exponencial e a aritmética, de 15 minutos que são fortes de primeira, depois 5,518, 5,520 aproximadamente, 5,505, 5,500, depois 5,495, 5,475, 5,465, 5,456, depois 5,430 aproximadamente, 28, 29, 30, 5,413, depois lá embaixo a gente tem o 5,400, 5,5384 e o 5,370 aproximadamente, como um ponto de suporte de diários na P382 diários. Para baixo, suporte da doleta. Para cima, tem resistência. O que a gente vê? 5,666, 5,675, o 5,675, 5,680, tem uma resistência de diário, linha tracejada laranja que a gente vê aqui. Acima dela, a gente tem o 5,700, 5,712, 5,726, 5,742, 5,768, 5,790, 5,800, 5,813. Depois disso, galera, a gente tem o 5,863, ok? Não acreditamos nem que suba tudo isso, mas ontem também a gente não acreditava, e ele subiu bastante. Naturalmente, quando tem notícia, a coisa pega, e aí, repito, o dólar, a doleta está estressada, inclusive nos mercados internacionais. Elas estão para cima. Ontem, até abriu aqui no gap down, mas a coisa não se sustentou, e associado à pressão internacional pela moeda dólar, e as confusões internas aqui, elas subem para caralho. É isso aí, galera. Vamos que vamos para mais um dia, né? Espírito Sniper é preciso, vale muito mais a pena observar o mercado do que ficar operando feito um louco aí. Vocês percebem claramente que eu opero muito pouco, no máximo 5,3 por dia, e já bato meta, e quando toma stop, fica na manha, né? É isso aí. Vamos que vamos, galera. Cautela, e vamos operar preferencialmente após a abertura dos mercados à vista. B3 às 10 horas, e Nova York às 10 e 30. Vamos que vamos.